Estou aqui, meu bebê, estou... Eita, mamãe, eita... Simônimo, acho que bacharguei... Simônimo... Essa é a esposa de David Beck, o David Beck... Sim, sim... Essa é a amiga dela, mas tá uma encrenca, ele tá nas duas por causa do David Beck. E essa é qual, meu irmão? Esse é o... É o dela, mano. É? Vocês vão criar, né? Gente, pelo amor de Deus... Se pegar o ovo, ela é doida. Se pegar o... Ei, 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 se pegar o... Se pegar o... Ei, ei, se pegar o... Pega os cunhos, pega os cunhos, pega os cunhos. Pega os cunhos. Olha o seu cunho. Gente, pelo amor de Deus, dá pra todos juntos, gente. André, esfomeada, viu? Cadê? Cadê? Só coentro, gente. Gente, vocês... Pronto, já fez o jantar. Imagina... É pra Simone, meu irmão. É pra Simone. Hoje vai comer bem. A feira dela já tá pronta. Ei, o que é, hein? Olha, ela tem... Ei, mamãe, ele tá briga do... Ele tá... Mulher, mamãe, David, ela querendo passar pela... Ei! Ei, não querendo deixar passar a mamãe, mulher. Que beijo, tem que... Tem vindo os ovos, menina. Tem que dividir tudo aqui, né? É. Você pega, não passa o que gerir, vá. Vá, vá. Eita, filha do... Eita, jogou o ovo no seu... Mamãe! Eita, filha do... Eita... Tá quebrando o sol. Eita, filha... Ah! Eita, garilho. Eita... Mulher, não passa o nome. Vou fazer o seguinte. Quando eu voltar de viagem, eu vou lá no seito de vocês, viu, tesão? Vou de helicóptero lá, impropriar, né? É. E aí passo um dia com vocês lá e conta a sua história. Combinado? Amém. Fechou, então? Então acho que daqui uns 20 dias eu risco por lá. Fechou, então? Fechou. Muito obrigado. Então deixa a horta bem bonita, viu? E aí eu vou com calma lá. Que Deus abençoe. Amém. Seu celular chegou? Chegou. Coisa boa. Não, esqueci. Tudo certo. Amém. Precisa gravar suas coisas. Viu? Coisa, a minha cor preferida. Ia. É assim. Do jeito que ele gosta. O Ramai, o Ramai. Tudo bom, tesão, querido? Como é que você tá? Deus honra, viu? Amém. Vai arrumar. Vai arrumar mais. Vai arrumar mais HD. HD. Vai arrumar. Então olha. Vamos. Eita o quê? Gente loucura. O Instagram votou. Eita loucura. Gente, pelo amor. Gente, é só doido, né? Eu já entendi. 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 Eu já entendi.